Olá, meus amigos aqui do canal Jaque na Cozinha no YouTube. É um enorme prazer tê-los aqui comigo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não se esqueçam de se inscrever e lembrar de acessar o sininho para as notificações. E hoje vamos fazer, gente, esse delicioso bobó de linguiça toscana. Meus amigos, é maravilhoso. É um bobó bem fácil de fazer e não gasta muito, né, meus amigos? Então, bora com a Jaque ver como que vai fazer? Bem, meus amados seguidores, hoje nós vamos fazer esse bobó de linguiça toscana maravilhoso. Aqui eu tenho, gente, 550 gramas, mais ou menos, de linguiça toscana, tá? 500 a 600 gramas dá pra fazer uma refeição muito boa. Não coloquei óleo, tá? Porque a própria linguiça eu tirei ela da pele, tá, gente? Dei uma amassadinha nela, tirei da pele e agora vou dar uma fritadinha nela. Bem, pessoal, estão vendo, ó? Ela já tá fritinha. Agora nós vamos colocar, gente, uma cebola grande, tá? Eu tô colocando aqui uma cebola grande. E vou colocar também... Aqui tem nem pimentão, tá, gente? É metade de vermelho e metade de amarelo. Porque eu tinha metade de cada, eu coloquei. Agora vocês podem colocar da cor que vocês quiserem, tá? E vou colocar também, gente, o alho. São quatro dentes de alho. Agora vamos mexer. Bem, pessoal, já dei só uma mexidinha aqui. Agora eu vou colocar uma folha de louro. Mas se você tiver a natural, é melhor, tá? E vou colocar também, gente, olha. Uma colher de sopa, ó. De páprica doce, tá, gente? Uma colher de sopa de páprica doce. E agora nós vamos voltar a mexer. Bem, pessoal, prontinho já aqui, né? A nossa linguiça toscana. Agora eu vou desligar e vamos reservar, tá? Pra próxima etapa. Bem, meus amigos, aqui agora, ó. Estão vendo, ó? Eu cozinhei na panela de pressão por cerca de dez minutos depois que abriu pressão. Fez aquele barulhinho. Tem mais ou menos, gente. Eu pesei mais ou menos, mas depois com a água, né? Olha só que lindo. Bem, pessoal, aqui agora, ó, eu vou colocar um pinguinho de cúrcuma ou a safrão da terra, tá, gente? Só um pouquinho, ó, pra dar um gostinho especial. E também, gente, eu vou colocar, tá vendo, ó? Bem pouquinho. O que que é isso? Gente, é gengibre. Eu vou colocar só esse tantinho aqui de gengibre. Ah, Jaqueline, mas eu não gosto de gengibre. Vai dar sabor. Gente, vocês não vão sentir o sabor do gengibre. O gengibre vai ficar como se fosse, gente, uma pimenta que vocês estão colocando que lá no finzinho vocês sentem aquela picância. Mas vocês não vão sentir o gosto do gengibre, tá bom? E vai ficar maravilhoso o seu bobó. Agora, ó, eu vou dar uma batida. Bem, meus amigos, voltando com a nossa carne, tá? Agora, olha só o creme como ficou, meus amigos. Olha que cor maravilhosa, que espessura linda. Olha só, ó, que delícia. Agora a gente mistura nessa... Olha como ficou bem lisa, bem brilhante. Ó, o nosso creme. Agora vamos, ó, misturar. Olha só como já está ficando, gente. Olha que cor maravilhosa que está ficando esse nosso bobó de Toscana, de linguiça Toscana. Lembrando a vocês, meus amigos aqui do canal, se vocês quiserem rir um pouco, ter um pouco de alegria na vida, se você está querendo aprender mais coisas sobre o YouTube, vá visitar o meu amigo César Magalhães, da revista Estilos, tá? É da revista Estilos. Eu vou deixar o link dele aqui abaixo do vídeo, tá? Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato com ele. E se quiser rir, lá tem bastante humor, gente. Vou deixar aqui um pouquinho. Gente, vou adicionar aqui só um pouquinho de água, tá? Porque ficou um pouquinho, ó, duro. Estão vendo? Adicionei só um pouquinho de água, ó. Pouca coisa. Você vê que está, assim, muito grosso, é só se adicionar água. Ah, Jaqueline, você não colocou sal. Gente, eu vou provar agora, porque a água que eu cozinhei, a mandioca, ela já tem sal, né? Que eu coloquei. E a linguiça toscana também. Ui! Gente, eu vou precisar colocar mais um pinguinho de sal. Ó, eu acho que eu não coloquei na minha língua... Na minha... Na minha mandioca, ou macaxeira, ou aipim, do jeito que vocês falam aí, na cidade de vocês. Aqui a gente conhece muito como mandioca, aipim, né? Macaxeira, quase ninguém conhece. Bem, pessoal, estão vendo? Já está começando a borbulhar, ó. Ó. Começando a borbulhar o nosso bobó. Agora, gente, eu congelo essa cebolinha. Aí você pode colocar coentro, cebolinha, o que vocês quiserem. Eu vou colocar cebolinha aqui, tá, gente? Só um pouquinho, para dar uma corzinha. Ó. Olha que maravilha que fica esse bobó de linguiça toscana. Ó. Bem, ficou pronto. A gente vai deixar agora ferver. E vai estar pronto o nosso bobó de linguiça toscana. Mas já está começando a ferver, gente. Ó, tá vendo? Tá vendo, ó? Já está fervendo. Como tudo já está cozido, agora eu vou desligar, tá, gente? Bem, pessoal, olha só. Prontinho. Olha só os pedaços de linguiça toscana. Que delícia. Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei e sujei aqui um cantinho. Coloquei aqui, ó, gente. Nesse prato aqui. Não precisa de mais nada. Se você quiser acrescentar uma batata palha, vai ficar maravilhoso. Olha só. Tá vendo que lindo, gente? Agora eu vou colocar aqui, ó. Olha só. Que lindo que ficou esse prato, gente. Agora, gente, eu vou, olha só. Que delícia. Olha. Olha só, gente. Meus amigos e minhas amigas do canal. Olha só que maravilhosa que está essa receita. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de... De... Ai, gente, esqueci o nome. Bobó de... De linguiça toscana. Gente, tem hora que me dá um branco. Bobó de linguiça toscana. Olha só que maravilha. Façam na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Então, meus amigos e minhas amigas aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê bastante joinha no vídeo da Jaque. Compartilhe, inscreva-se no canal. E, se vocês quiserem o meu Instagram, é jaque.nacozinha. Serão todos muito bem-vindos. Tchau, meus amigos e minhas amigas. Até o próximo vídeo. Beijos.